É de lamentar um senhor desta idade... Uma morte violenta. É, uma morte muito violenta. Nem quero imaginar o que é que o senhor sofreu. Desde logo o susto que apanhou a ver uma ou várias pessoas, seja lá o que for, no quarto supostamente dele e depois a levar as facadas. A família tem que estar num choque grande, principalmente a filha, ao entrar em casa e ver aquele cenário, não é? E de lamentar se for realmente por motivos habitacionais, é realmente uma brutalidade. E, olha, não há mais a dizer. Vítor? A nível da investigação... Não há sinais de arrombamento? Não há sinais de arrombamento. Toda a entrada está gradeada, ou seja, as janelas e portas estão gradeadas. O Bruno colocou-nos aqui dois ou três cenários que a investigação tem que colocar, forças a mente, nomeadamente quem é que tinha a chave para poder ter acesso ao interior da casa. Depois... Ah, os vizinhos não notam nada de especial, não há barulho. Não há barulho, não há nada. Portanto, ou o senhor estava a dormir ou o senhor conhecia o agressor. Pois, essa é a questão. Exatamente. A possibilidade de... Isto é um bairro social que foi criado para realojar um bairro de barracas que havia ali naquela zona. Estamos a falar do centro de Lisboa, portanto, ao Laias Areiro. E, portanto, o que temos aqui é um homicídio qualificado pelo facto de se tratar de uma pessoa já com algumas dificuldades e a qualificação vem daí. Portanto, poderá ir dos 15 aos 25 anos. Julgo que não será muito difícil a investigação, com base nestes cenários, começar a apertar a malha e chegar ao autor. Até porque podem existir indícios, impressões digitais... Exatamente. Do ponto de vista social e admitindo o cenário de que alguém matou para poder, no futuro, ocupar aquela casa... É uma coisa incrível. Quer dizer, é uma coisa incrível e que nos deixa a todos... Os vizinhos também, se calhar, dizem que não viram nada porque comevam. Para não terem represáculos. Se calhar até sabem bem quem é que existe. Possivelmente. Num bairro social isso é capaz de... Exatamente. Mas há gente muito séria, muito honesta que vive nestes marcos. Há também nos condomínios de luxo, há verdadeiros criminosos, não é por aí. Muito obrigado, Sofia.